Ai, tinha sido a maior briga do nosso casamento. Aí um tempo depois ele voltou pra conversar, o clima esquentou e... Muita coisa passou pela minha cabeça. Mas eu deixei tudo de lado. E me entreguei. Peguei AIDS na minha própria cama. Logo eu, que tanto confiava nele, sabe? Não confiei em mim. AIDS não tem rosto, hora, nem lugar. Mas tem prevenção. Use camisinha e faça o teste. Secretaria da Saúde. Governo do Estado. Governo do Estado.